Ah, que frio. Você não quer mesmo fazer isso de dia? Quando estiver mais quente? Não. Não dá pra esperar. E você não quer mesmo, só me contar? Você tem que ver. O que você está fazendo andando por aqui sem ninguém? Estou inquieto. Você também? Parece que quanto mais para o sul a gente vai, mais bonito fica. Você quer continuar? Só seguir dirigindo até o México? Eu pensei nisso. Dava pra gente ver a cidade do Maine? É, pode crer. Acho que não vai fazer jus às histórias dele. É, não, acho que não. Você fez tudo isso no escuro? Sim. Agora vem. Se a gente continuar assim, vamos começar a viagem já cansados. Não fica muito longe. Ah é, tudo bem com a Mel? Ela anda meio esquisita esses dias. Ela vai ficar bem. Para de ser esquisito, tá me assustando. Não tô sendo esquisito. Cuidado no pulo aqui. Você vai terminar com a Mel? Quê? Não? Vai sonhando. Ah, pra mim já deu. Valeu. Vai ter que correr pra conseguir. Se você consegue, eu consigo. Ai! Nem todo mundo é elegante feito você. Óbvio. Como é que é? Você vai ficar bem. É alto demais. Vem! Merda! Aí! Olha pra mim. Abby! Para de olhar pra baixo! Oh, Ian. A gente tem que voltar por aqui? Veja como uma oportunidade pra encarar os seus medos. Que tal eu meter meu pé na sua bunda? Abby. Para de flertar. Ah! É aqui? A gente chegou. Puta merda. É uma cidade, porra. É. Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes. Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto. Logo ali. Tem mais uns postos entre os dois. Tem eletricidade, armas, e gente pra caramba. A gente dá um jeito. Tá bom. Se ele estiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá. E sei lá, dá um jeito de atrair ele pra fora. Ah, tá beleza. Com certeza vão querer contar tudo pra gente. É só a gente forçar. sério mesmo? Tá, e o que você quer fazer? Tá, e o que você quer fazer? Aí, o que deu em você? Amel tá grávida. Ah. Tá bom. Mas não é só isso. Você quer meus parabéns? Quando o pessoal vir isso aqui, eles vão querer voltar. A gente convence eles, né? Eu sabia que não dava pra contar com você. Abby, eu quero o mesmo que você. mas não a qualquer custo. Aí. Não. Te vejo no alojamento. Foda-se. Eu não dou nada. Eu vou fazer tudo sozinha. Ai. 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 Tchau, tchau. 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 Caralho, meu ombro. Como não faço pra sair daqui? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza. Tchau, tchau. Pronto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Astros de cavalo, cadê a patrulha? Vem. Por aqui. Atrás de você. Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu adoro os pais dele. Sempre vão ser família pra mim. Mas a gente só tava no automático. Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Sei lá. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque... não tem muito do que falar. Uau! Eu só... eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Cala, porra. Beleza. Pode amarrar a estrela aqui. Aê. Aê. Quer ver uma parada incrível? Vai apontar pra tua cara, né? Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, essa trouxa. É por aqui. Que tal essa vista, hein? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Onde o registro, a patrulha? Vamos lá. Merda. Com quem você pegava esse caminho? O Jesse? O Eugene. Saquei. Ah, o Eugene. Cara, ele era hilário. Pode crer. E ele também me ensinou a consertar eletrônicos e tal. Quero tá esperta assim com 70 anos. Eu quero tá viva com 70 anos. Anota a patrulha ali. Isso aqui era o quê? É uma torre de rádio. E pronto. Vem cá. A gente parará a próxima cidade. A gente parará a próxima cidade. É a da Torrezona e tal? Isso. O próximo posto de vigia fica lá. É um supermercado? É. Vamos passar por ele no caminho pra cidade. Ah, ali é a estação de esqui. É da rota do Tommy e do Joel. Ela mesma. Vamos voltar para os cavalos. Fala aí. Você tá com a mesma roupa de ontem? Ah, mas tá limpa. Não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinha. Tá bonito mesmo assim. Obrigado. Hum. O que é isso? O que é isso? De derrame? Não, morrer de velho. Viver bastante. Você? Nem pensar, você se arrisca demais. Olha só quem fala. Você deve acabar morrendo de hipotermia por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Você sabe como vai morrer? Deixa eu ver. Você vai me matar? Eu estranhei a piada? Não. Talvez. Se fuder. Vou ir mal, hein? Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser se quiser. Ainda deve ter suprimentos. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam tão longe. A gente costuma pegar eles ainda no perímetro. O que você vai fazer hoje na noite? Ah... Eu tava... Pensando em ver se o Joel quer ver um filme. Ah? Vocês estão... De boa? Aham. Que filme você vai ver? O que o Joel gosta? Ah... Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu tava de olho nesse aí. Putz. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra neles. Ah, não. Na real, eu também gosto muito. E você? O que você vai fazer mais tarde? O pessoal tá falando em dar uma cozida. Pra andar de trenó. Parece legal. É. Quer me encontrar depois? Ah... Quero. De repente, eu toco o violão pra você. Beleza. Qual é a desse filme, Curtis e Viper 2? Então, são dois comandos que se rebelam e saem pra combater bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Tá mais interessante do que eu imaginei. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem pra cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? Ah, dez. Peraí. Quantos filmes eles fizeram? Ah, acho que foram quatro. Nossa. O Joel chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Aham. Você acha que ainda tem alguém fazendo filme por aí? Deve ter. Como você sabe? E se todo mundo é assim que nem a gente? Lutando todo dia pra sobreviver. Bom, eu escrevo música nova, né? Se alguém tiver uma câmera... Não, peraí. Então você tem música autoral? Por que nunca tocou pra mim? Eu... Eu sei lá. Ah, vai. Me mostra a música hoje. Não vou pensar no seu caso. 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 Continuo. Não vou pensar no seu caso. Não vou pensar no seu caso. Ou pensar no seu caso. Não vou pensar no seu caso. Porra. Acho que es frio. Beleza. Ah. Ah, Magalhães. Puta merda. Que porra. Ai, que pedô. Parece que os infectados fizeram isso. Não. Quantos deles devem precisar pra derrubar um ósseo assim? Mais de um. Cadê esses putos? Bora procurar. Merda. Tem barulho lá dentro. Porra, como é que eles entraram? O mais importante é como a gente entra. Gina, por aqui. Corredor. Foi. Já era. Se pá, a gente consegue dar a volta até os fundos do mercado. Boa ideia. Foi. O que? É. É. A gente consegue dar a volta até os fundos do mercado. Aham. Mandou bem na mira. Valeu. A entrada tava barrada onde a gente entrou. Como é que esse corredor entrou? É. Boa pergunta. Por aqui. Mas o corredor fica difícil. Um... Aham... Aham! 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 Já foram todos? Aham, eu acho. Mas ainda tem os do mercado. Continua dando a volta. Deve ter um jeito de entrar. Ali, me ajudou a subir? Quero dar uma olhada. Vai, pode vir. Ah, tem um buraco ali no telhado. Aqui. Obrigada. Oh, tá vendo? Tá. Vamos descobrir como a gente entra. Aqui embaixo. Ali, tá de boa? Tô. Tô. Foi só uma pancada. Quero que você morra de velhice, não infectada. Eu não quero ter que te dar uns tiros na cara. Fechou. Tranquilo. Óbvio de boa, hein? Achei umas peças boas. Beleza. Tem como chegar no telhado? Ah, sei não. Tem como chegar lá. Tem como chegar lá. Tem como chegar lá. Por aqui. aqui. Entrei! Aí, tem álcool aqui. Trapa os velhos. Aqui, faz um curativo. Tô vendo esporos ali. Bota a máscara. Entendi. Lembra? Não quero ter que te dar uns tiros na fuça. Oh, que fofo. Se tem tanto esporo, eles tão aqui há um tempo já. Fica ligada nos infectados mais velhos. Isso faz parte do mercado? Sei lá. Parece que estamos em cima. Vamos pro térreo. Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vem! Cacete estaladores. Vamos nessa. Olha o barulho. Esses seguetos desgraçados me dão um calafrio. Vamos lá ver se o resto do mercado tá limpo. E depois a gente vaza daqui. Tá falando a minha língua. Jina, me ajuda aqui. Tô indo. Vou te fazer um presente. Beleza, eu quero. Aqui. Valeu. Cuidado com isso aí. Eu sou pró. Tchau.